Imagina que você é um Deus que cria suas criaturas e uma dessas criaturas está te causando dor. Está causando dor nas outras criaturas. Qual é o seu desejo perante a criatura? Eu tenho duas opções. Ou eu dou consciência para ela, nenhuma criatura quer deixar de existir. E nenhum criador quer desfazer da sua criatura. Você pode dar consciência e iluminá-la ou cortar o sinal. E eu venho falando em mineiro, quanto mais coisa boa a gente fizer, não precisa sofrer desde o primeiro dia. A gente não precisa, o medo não é real, não tem controle. Que controle? Não tem controle. Vive a experiência, você só veio para ser feliz. Então se a gente for fazendo tudo que é positivo para todas as criaturas de Deus, qual é a intenção de Deus não ser legalzão comigo, me manter com sinal, se eu crio coisa boa para a criatura dele, para ele viver melhor, ele vai me dar as condições de tudo ser melhor para que eu possa continuar ajudando a todas as criaturas dele a ficarem melhor, a serem iluminadas, porque ele não quer destruir a criatura. Então pensa no sinal, pensa no eu, pensa no porquê que é muito mais fácil você gerar valor. Por isso que mentira, para conseguir, a coisa não funciona, entendeu? Por isso que quando a gente vai lá no círculo, toda vez que consegue resolver, nunca é o óbvio que a razão podia trazer. Nunca, não é que de vez em quando, nunca é o óbvio.